A gente fala agora sobre acidentes de trânsito, gente, olha só, lembra daquele acidente de trânsito que nós falamos que aconteceu aqui na noite de sábado, que acabou culminando com a morte de um motociclista, né, de um motoboy, um moto entregador? O acidente envolveu dois moto entregadores aqui em Três Lagos e um deles, gente, segue internado em estado gravíssimo no hospital auxiliador aqui em Três Lagos, está internado na UTI, o Israel Espíndola tem mais informações pra gente sobre este assunto. Luiz Henrique Domingos Emílio, 18 anos, segue internado na UTI do hospital auxiliadora. O jovem é o motociclista que se envolveu no acidente de trânsito que ocorreu na noite de sexta-feira, 12 de janeiro, na rua Coronel João Gonçalves de Oliveira, no bairro Vila Nova. No dia do acidente, o jovem foi socorrido com vida por uma equipe do quinto grupamento de corpo de bombeiros. Segundo informações coletadas na hora do acidente pela nossa equipe de reportagem, Luiz Henrique estava muito agitado e com lesão craniana. Luiz Henrique Domingos Emílio, 18 anos, foi trazido para o hospital auxiliadora no dia do acidente. E por aqui, ele segue internado na unidade de tratamento intensivo, a UTI, onde é assistido por uma equipe médica. O último boletim médico, inclusive, aponta que o quadro clínico dele é grave, mas segue orientado e consciente. Nossa equipe de reportagem buscou contato com a família de Luiz Henrique, mas não conseguimos. Como o jovem Ed Ribas, do Rio Pardo, dificultou achar algum parente dele. Também procuramos o contato do restaurante onde o jovem estava trabalhando como moto-entregador, mas ninguém quis se pronunciar. Câmeras de segurança registraram o momento em que ele tenta uma ultrapassagem na via pública, em alta velocidade, e se choca contra outro motociclista. Este, identificado como Lucas Eduardo da Silva Diogo, de 27 anos, que não resistiu e morreu no local. No local do acidente, ainda encontramos vestígios do acidente de trânsito que vitimou mais uma pessoa. Em 2023, o trânsito de Três Lagoas vitimou 17 pessoas, e a maioria dos acidentes foi provocado por imprudência. Segundo a coordenadora do setor de educação de trânsito, Carol Feliciano, o número de acidentes de trânsito é preocupante. Infelizmente, este ano, a gente está batendo um recorde que a gente não queria. Nós estamos com 15 óbitos só no perímetro urbano aqui da cidade. A maioria deles, causado pela imprudência, imperícia ou negligência de uma das partes. A maioria deles, causado pela imprudência, a maioria dos acidentes de trânsito,